Música Fim de tarde no Centro Histórico de São Luís, aos poucos, a Praça Nauro Machado vai ganhando as cores do Carnaval e a alegria dos personagens típicos maranhenses. Música Temos que resgatar a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura. É por isso que estou aqui caracterizado, mostrando a nossa cultura ludovicense. Nossa cultura nossa, raiz, origem, bem típico nosso. Ditando o ritmo no palco, a banda bandida, animando o Carnaval de Todos, realizado pelo governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís, segurança garantida significa tranquilidade para o Fulhão. Está muito, muito animado. Muita alegria, está muito animado isso aqui. O policiamento está 10, está uma maravilha. Está nota mil. Tem bastante segurança, bastante policiais, está muito bom. Música E tem para todos os gostos. Aqui neste ponto, a Casa do Maranhão foi palco para os blocos afro, cultura e tradição. Música Eu acho muito importante curtir essa cultura, porque faz parte do nosso folclore, faz parte da nossa história. Música 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 Amém.